7 horas 15 minutos de volta com o manhã no ar e eu tenho informação do trânsito pra você, vem comigo, vamos acompanhar a publicação no Twitter do Manaus Trans, acidente com vítima lesionada na avenida da Civargas em frente ao Amazonas Shopping no sentido Chapada Coroado. Agentes do trânsito estão no local e pedem atenção aí dos condutores, o Manaus Trans pede que estejam atentos, geram engarrafamento, a vítima ainda precisa de atendimento e esse não é o único problema no trânsito dessa manhã, tem uma outra situação também na rua de Rodrigo Otávio, ali próximo no sentido da Universidade Federal do Amazonas. Colisão entre caminhão e carro na avenida Rodrigo Otávio em frente ao IMPA, agentes estão no local, isso aqui é logo depois do complexo viário, quando você sai da André Araújo, entrando na Rodrigo Otávio no sentido da UFAM, você vai encontrar logo essa dificuldade que deve deixar o trânsito bastante complicado em todo o entorno do complexo viário Gilberto Mestrinho. E as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks, são cada vez mais comuns nos restaurantes de Manaus. Você já tinha ouvido falar delas? Muita gente nem imagina que diversos vegetais daqui da nossa região podem se transformar em pratos deliciosos e saudáveis. Além dos restaurantes que já utilizam as punks, alguns grupos de pesquisa acadêmica já estudam novas plantas e formas de consumo. Temporade ortiga, sunomono de Vitória Régia. Pode até parecer estranho, mas os pratos fazem parte do cardápio desse restaurante de alta gastronomia de Manaus. Há quase quatro anos, o chefe de cozinha decidiu investir nas punks, as plantas alimentícias não convencionais, e adaptou algumas espécies à culinária japonesa. Desde 2006, quando deu o boom do comida japonesa no Brasil, eu acrescentei alguns pratos que, acompanhante dos clientes que comiam peixe cru, não comiam. Eu fiz um prato que chama sushi Vitória Régia, em homenagem à Vitória Régia. Boa parte das plantas usadas no cardápio vem deste sítio, na zona rural de Manaus. A produção é feita por esse professor, uma referência em pesquisas com as punks. Por muito tempo, as plantas alimentícias não convencionais ficaram esquecidas. Até que em 2004, elas viraram objeto de estudo do professor Knup. O próprio nome punk foi dado por ele. Hoje, estima-se que em todo o Brasil existam mais de 10 mil espécies. E só no livro publicado por ele, existem mais de mil possibilidades de receitas a partir dessas plantas. Sempre foi uma coisa meio vista assim como alternativa, coisa de natureba, de bicho grilo. E realmente, felizmente, para mim e para as pessoas que hoje, que são centenas, milhares até, de pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, graduação, PIBIC e tal, nessa área, em linhas de pesquisas, realmente tomou um corpo muito grande. O livro virou um best-seller, vendeu mais de 35 mil exemplares. Esse ano está sendo traduzido por francês, que é a língua da gastronomia. A Guiana Francesa está bancando esse projeto. Então, a ideia dessas plantas é realmente trazê-las à baila, trazer à tona, mostrar que elas têm potencial, não para a elite intelectual, cultural e, sei lá, da alta gastronomia, mas para a comida do dia a dia. Do sítio para o laboratório. Na Universidade do Amazonas, um novo estudo quer traçar o valor nutricional das panques e descobrir se elas podem servir como alimento funcional. A doutora, que coordena a pesquisa, diz que os resultados já são muito animadores. Essas informações, com certeza, elas vão endossar o uso dessas plantas na alimentação e nós vamos poder indicar também novos produtos para a agricultura local, né? Incentivar o extrativismo dessas espécies. E isso, com certeza, vai trazer um desenvolvimento econômico para a região. Os extratos das plantas também são analisados para saber se é possível extrair óleos essenciais das espécies. Os resultados da primeira parte da pesquisa vão ser publicados até o fim do primeiro semestre. Nós já temos alguns resultados bastante promissores com essas plantas que nós já estamos estudando. Infelizmente, ainda não podemos divulgar, né? Em breve estaremos divulgando, até porque parte do projeto exige essa divulgação. Nós queremos que as pessoas tomem conhecimento, que façam uso dessas nossas riquezas aqui da região, tá? Então, é interessante, sim, essa publicação, essa divulgação desses resultados. Até lá, no restaurante do seu Hiroia, os pratos com as panques vão fazendo sucesso. Cada vez mais receitas são testadas. O dono quer que os clientes descubram as possibilidades de combinações e sabores por trás das plantas. Uma riqueza gastronômica que muitos nem sequer conhecem a existência. É uma surpresa muito grande, assim, que a pessoa chega e diz, como é Vitória Régia, é legal isso. Então, é muito bom, assim, saber que nós estamos trabalhando, assim, nós temos comida regionalizada, com vários ingredientes regionais, né? E panques, mas sem sair da comida japonesa original. E no Minuto Tecnologia de hoje, temos uma dica especial. Na InfoStore, você encontra o melhor mix para quem quer ensinar, aprender e se preparar. A tecnologia que você conhece para qualquer etapa do seu conhecimento. Tá cansado de levar notebook de um lado para outro, levando seus arquivos, trabalhos ou artigos? A InfoStore tem uma oferta especial, o tablet Galaxy Tab A, por apenas R$ 619,00, ou em 5x de R$ 123,80,00. Ele é projetado para o seu dia a dia, praticidade com muito estilo, extremamente fino, compacto e leve. Precisa de tempo para fazer seus trabalhos? A bateria do Tab A requer menos tempo no carregador e garante maior uso durante o dia. Além dessa oferta, você encontra um mix variado de marcas de mochilas, a partir de R$ 59,00. Visite hoje mesmo uma das 11 lojas da InfoStore e confira essas e outras ofertas. Volta às aulas, InfoStore. E hoje é o dia do rádio. Escutar as notícias de manhã, no carro, no celular, a caminho do trabalho, ouvir o gol do time narrado com emoção. E apesar de muita gente achar que as novas tecnologias tomariam conta da comunicação, o rádio mostra todos os dias que está firme e forte e ainda prestando serviços importantíssimos. Ele esteve presente em alguns dos momentos mais importantes da história e continua até hoje. Mais moderno, mais interativo. Hoje, no Brasil, mais de 1.500 rádios operam só em FM. O rádio tem essa capacidade de chegar onde não tem televisão e muito menos sinal de internet. E tem uma capacidade única de prestar serviço, de aproximar. A Rádio Voz das Comunidades tem esse papel. É uma rádio comunitária que está há 17 anos no ar. Dando vez em voz àquelas pessoas excluídas, dando vez em voz à cultura, à tradição do nosso povo amazonense, onde a gente tem aqui também não só isso, mas também valorizar a Zona Norte e a Zona Leste de Manaus. Aquelas pessoas que têm um talento, um poeta, um cantor, aquela pessoa que quer mostrar o seu talento, ela tem portas abertas. E o intuito da rádio é esse, formar e informar o cidadão. Por aqui, mais de 30 programas são exibidos, de domingo a domingo. E a voz da comunidade, como já diz o nome, tem as portas sempre abertas para quem mora por aqui. Hoje aqui nós somos, além de ser um laboratório de pesquisa, aí exemplificando, nós já que somos procurados pelas universidades, pessoal que faz comunicação, e a gente oportuniza, moçada, a fazer a sua experiência aqui dentro. Nós temos aí dois TCCs que foram feitos aqui, e hoje a rádio também tem um livro que conta a sua história, que é Guerreiro dos Bairros. Quando o mutirão começou, então a rádio nasce dessa pegada, para fazer o anúncio da necessidade que tem da população que mora no mutirão, e ao mesmo tempo o instrumento focaliza isso. Além de oportunizar para a juventude local, os espaços de formação por meio de oficinas, e oportunizar o talento que a gente tem aqui no nosso bairro e para o resto de Manaus. E o rádio é tão democrático, que está em todas as zonas da cidade, cumprindo seu papel. Mesmo que não tenha 30 programas, e mesmo que só tenha um apresentador. Porto do São Raimundo. Por aqui passam milhares de pessoas. E para fazer a comunicação entre passageiros, embarcações, e inclusive o pessoal do interior do estado, tem uma rádio que está há mais de 30 anos no ar, através desse alto-falante. A voz que ecoa nesse alto-falante vem dessa cabine aqui. 73 anos, 30 só nesse lugar, bem simples. A voz é do seu Valtemir. Nós estamos aqui com vocês para transmitir. E a partir desse horário, como acontece todos os dias... Os equipamentos são os mesmos de quando a rádio Seis Irmãos inaugurou. Eu não mudei de hábito. Ele continua como a voz Seis Irmãos do passado. E porque as novas gerações, eles não conhecem a rádio do passado. E hoje você vê os microfones, ainda é dos anos 50, 40, que foi fabricado. Eram melhores, então, né? Pois é, os melhores eram. Agora, a única coisa que o senhor Valtemir acrescentou aqui, foi esse equipamento aqui. Que já é, como ele diz, digital, né? Que já recebe o pendrive e tal. Esses outros aqui, todos, são todos de 30 anos atrás. 30 anos, 30 anos se passou e aí eu continuo aqui. Quer dizer, não há motivo de eu mudar, mudar de figura o material que está aqui implantado, que eu consegui implantar, né? O nome é em homenagem aos seis filhos do seu Valtemir com a dona Maria de Nazaré. São mais de 50 anos juntos e 30 acreditando nesse trabalho tão importante que o marido dela realiza. Ele evangeliza, né? E educa as pessoas, dá informação, pra não jogar lixo na rua, né? Então isso é muito bom. Eu gosto, os filhos também apoiam. É um trabalho importante. É muito importante. Pra população, os navegantes, né? Pra comunidade. É daqui que saem as informações para o alto-falante ao lado das balsas e embarcações. São horários de saída e chegada dos barcos, notícias e até ajuda pra quem muitas vezes não tem voz. Uma jovem que estava já à beira da morte, no porro da balsa, tinha atravessado o rio. E eu consegui rapidamente colocar essa pessoa dentro do SAMU pra levar, pra ela se salvar. Ah, eu não sei se se salvou, né? Mas o certo é que isso, pra eu, foi uma coisa muito importante. Levar essa pessoa pra viver, porque ela estava à beira da morte. E quem fica embaixo, ouvindo, reconhece a importância dessa comunicação tão presente. Dona Raimunda trabalha em um dos barcos que atracam aqui. Eu acho bom, né? A gente saber das notícias, né? Como todo dia ele coloca na rádio, né? Desde o jornal, tudinho, e ele dá as saídas dos barcos que saem na semana, né? Tudinho, fala também da palavra de Deus, né? Tudinho, eu acho muito bom. Através desses alto-falantes, a vida de muita gente é tocada. Pra mim, o que eu gosto muito dele é sobre a Bíblia. Que ele anuncia a palavra de Deus, mexe muito com a gente, que as vezes que a gente chega lá na vergação. Eu gosto muito, toda vez que eu chego aqui, a primeira coisa, ele abre logo a rádio pra todas as pessoas que trabalham aqui, pessoas que chegam, e vai anunciando. Ele é uma boa prestação de serviço. E ninguém melhor pra definir o significado do rádio, que esse ano comemora 98 anos do Brasil, do que quem está junto dele há mais de três décadas. O rádio, pra minha pessoa, ele é meu irmão, minha irmã, meu carinho, meu amor. Quero morrer com ele, junto. E o meu maior ideal era fazer o que era bom pro povo. E eu continuo fazendo. Bom dia, Manaus. Bom dia a você. Bom dia, ouvintes do programa Louvores ao Senhor. Muito bom dia pro senhor, bom dia pra você aí de casa. Parabéns a todo mundo que trabalha com rádio. Eu, particularmente, sou uma apaixonada por rádio. A gente vai ficando por aqui, desejando pra você um excelente dia. E não esquece que amanhã, bem cedinho, a gente se encontra a partir das seis horas. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho